Ô Kleber, mano, muita gente falando aqui o Michel ontem tirou o pé Michel, eu acho que ele entrou no segundo tempo e quando teve oportunidade pra cima e tocava de lado Benjamin, pra mim tirou sim, ele não tava muito bem tirou mano, você acha mesmo? Olha Benja, não dá pra falar que tirou o pé de forma proposital, mas um cara que tava no banco acho que até poderia ser talvez um problema físico, não rendeu o que poderia render, cara, então eu acho que até natural aí numa dessa aí o maluco se poupar viu que o resultado já tava a favor do time dele, quando ele entrou tava 2x1, não tava acho que 3x1 ainda é... o próprio Elilau tava jogando só no contra-ataque então até pra se poupar o maluco acho que ia até dar uma dosada sim, Benjamin o que é normal, jogador que tá voltando às vezes tá no banco, tá legionado, enfim Ô Kleber, o Michel tirou o pé? Eu acho que tira, Benja, acho que tira sim Jura? É, acho que tira pode falar, se perguntar pro cara, o cara vai falar, não, não tira vai negar, mas eu acho que tira provavelmente, cara, ele é um cara que sempre demonstrou querer voltar pro Flamengo, né, ele sempre falou que a primeira opção dele é o Flamengo esse cara deve ter recebido milhões de mensagens de flamenguista eu acredito que o cara não vai com o tanque cheio não vai com aquela fome de quando ele tava no Goiás, por exemplo né, eu acredito que ele, ah, vou lá e porra, se não ganhar, não ganhou, de boa né eu acho isso, eu acho isso gravíssimo ah, eu, 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 eu também acho, cara, mas eu acredito que nessa situação, por exemplo ele não, ele sempre demonstrou que não é um cara feliz lá onde ele tá né, ele sempre deixou muito claro que ele gostaria de voltar você já tirou o pé? Você já tirou o pé algum jogo? contra algum ex-clube seu? nunca tirei o pé nunca tirei o pé mas tem jogo que você não entra no gás, não